Bem-vindos a mais um vídeo do canaããão! No vídeo de hoje eu separei alguns favoritos, alguns não, muitos favoritos, que eu descobri no final do ano passado, início desse ano. Vocês viram aí algumas coisas já aqui no canal. E aí agora eu vou trazer tudo aqui resumido pra vocês verem quais foram os melhores lançamentos. Eu raramente faço vídeo de favoritos justamente porque quando alguma coisa é favorita pra mim, ela tem que ser o melhor. E aí geralmente o meu favorito é tipo assim, não é favorito do mês, porque quando alguma coisa é favorito eu amo pra sempre, sabe? Então eu não trago muitos desses vídeos aqui, mas quando eu venho com favoritos, vocês já sabem que o babado é forte, porque pra eu levantar da minha cama pra falar de favoritos é que os produtos tem que ser assim, o crampo é lá com o crampo. Então eu tenho skin care, tem produtos de pele, tem produtos de óleo, de olho, óleo, boca e o restante. Baratinho, caro, tem tudo aqui e é isso. Mas antes, se vocês esqueceram do SME, eu sempre venho pra pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se você for novo por aqui, torna-se no canal e já deixa seu like. Então vamos lá. Eu vou começar com meus favoritos de skin care. Esses produtos eu tenho testado já há alguns meses e realmente eu vi uma diferença na minha pele. Quero começar falando dessa máscara de esfoliação da Ruby Rose. Essa máscara eu comecei a usar ela no finalzinho do ano passado. E aí eu até fiz um vídeo resenha de todos os produtos de skin care da Ruby Rose dessa linha nova. E essa aqui foi uma das minhas favoritas. Eu gostei de muita coisa daquela linha, mas eu achei que essa máscara aqui é mais diferentona. Ela é literalmente, ela parece uma máscara de argila. Ó, vou passar um pouquinho só pra não fazer bagunça. Mas ela é uma máscara um pouco espessa. Até você coloca e ela seca. E aí você deixa 15 minutinhos e ela esfolia seu rosto sem precisar ficar esfregando muito, sabe? A marca, ela encoraja você fazer movimentos circulares leves até assim a máscara, você vê que ela tá secando. E depois você deixa de 5 a 10 minutos na pele. E realmente faz muita diferença. Aí você remove com água, tá? Quando eu removo essa máscara com água, eu sinto minha pele igual bumbum de neném. É um negócio assim, coisa de louco. Ela também remove a oleosidade sem deixar super ressecado. Eu gostei muito dessa aqui. E definitivamente é um dos melhores lançamentos da Ruby Rose em alguns meses já. Muito bom esse aqui. Daí falando de salve, eu também tô testando essas novidades faz alguns meses. Que é o Cero Antiacne e o novo tônico renovador. Muito bom eles. Mas pra quem tem pele oleosa, assim, pelo menos assim, eu tenho pele oleosa. Eu não sei como que é esse rolê da pele seca. Mas pra pele oleosa eu amei. Principalmente esse verdinho aqui anti-acne. Porque assim, nos últimos meses eu ainda tô tentando descobrir o que que eu tô usando que minha pele não tá amando tanto. Eu tô usando algum creme, alguma coisa que eu tô sentindo que ela tá deixando minha pele um pouco com bolinha. Não sei se dá pra ver aqui. A minha acne ataca geralmente aqui um pouco no centro da testa. Dá pra ver que tem um pouco de bolinha aqui. Coisa mínima justamente porque eu sinto que esse produto aqui da salve, ele tá controlando essas bolinhas de aparecerem. Mas eu sei que tem alguma coisa na minha rotina de skincare que tá me dando bolinha. Ainda não descobri o que que é. Mas eu sinto que esse aqui é um dos agentes principais pra que eu não pipoque o rosto inteiro. Tô gostando muito. Eu uso ele mais em lugares setorizados. Então assim, eu não uso ele no rosto todo. Eu pego literalmente uma gotinha. E essa embalagem facilita bastante por causa desse aplicador. Você pega só um pouquinho. E aí você aplica nos lugares que você tem acne. Especificamente nos lugares que você tem acne. Deixa secar. E linda. Já usei sem maquiagem. Já usei ele e depois que apliquei maquiagem. Não interfere na textura da make. Gostei bastante. Não gosto de usar ele durante o dia. Geralmente eu uso ele durante a noite. Então assim, eu só usei ele com maquiagem uma vez. Pra testar. Fiquei em casa, não sei ir no sol. Uso ele geralmente à noite, né? Esses negócios de anti-acne, eu não sei. A salve não fala nada especificamente de poder usar durante o dia. Mas eu gosto de usar durante a noite. Esse aqui também. Esse tônico é muito legal. Eu uso ele tanto, tipo assim, eu lavo o rosto, aí pego um algodão e passo. Tanto botando um pouquinho na palma da minha mão e passando no rosto. Ele é um ácido, tá? Ele tem 7% de Yaha. Então é comum você colocar ele e você sentir uma leve pinicância. Mas eu sinto que, de novo, pra textura da pele, pra melhorar a textura da pele, ele é incrível. Ele promove uma leve esfoliação, mas ao mesmo tempo ele deixa a pele hidratada. Então é bem balanceador, é bem legal se sua pele costuma inflamar e a primeira inflamação ser a textura, por exemplo, como eu. Quando minha pele não tá feliz comigo, a primeira coisa que ela vai é bolinha, é acne, tudo isso, entendeu? E aí eu sinto que a combinação desses dois produtos... Se eu uso esse, eu não uso esse, tá? Eu tenho um pouco de medo de entupir minha pele de ácidos e tal. Mas eu sinto que com esse combo eu tô conseguindo controlar uma leve... Eu ainda tenho que descobrir o que é que minha pele tá se irritando. Mas enquanto eu não descubro, eu sinto que esses são meus aliados pra acalmar minha pele e deixar ela mais controlada. Mesmo nos dias que ela não está muito feliz comigo. Daí eu também tenho que falar sobre esse Panda Eyes, que é um creme de olhos da Myka Beauty. Eu comprei essa marca sem querer querendo, porque assim, eu tava na liberdade. E aí eu fui nessas lojas de maquiagem que tem lá e eu vi essa linha de skincare, que era teoricamente baratinha. Assim, ela tá na faixa de 15 a 40 reais. Eu acho que o produto mais caro é 40 reais. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca e aí eu comprei pra fazer vídeo. Eu até fiz aqui, eu acho que é produto de skincare baratinho. Alguma coisa aí. Coloca Myka Beauty no YouTube, espaço Adam, e aí você vai achar. E eu me surpreendi muito com esse creme de olhos. Eu sinto que ele foi um dos poucos que literalmente clarearam um pouco a minha olheira. Assim, minha olheira nunca vai ser clarinha, tá? Eu tenho uma olheira, tipo, de família. Eu posso dormir 52 horas por dia e eu ainda vou ter olheira. Mas eu sinto que com esse creme, usando continuamente, ele na verdade é tipo um serumzinho. Ele é uma aguinha bem fininha. Eu não uso ele nem, tipo assim, ai, quero uma super hidratação. Justamente porque ele é uma aguinha, dá pra ver? Porque, geralmente, eu combino ele com um óleo. Eu uso ele na área dos olhos. E aí eu coloco aquele óleozinho de Biosense maravilhoso aqui também, pra dar hidratação. Então, assim, como hidratante, eu acho ele muito fraco. Principalmente pra minha rotina de skincare noturna. Mas, o que eu gostei muito dele, é que eu senti que ele deu uma leve clareada na minha olheira. Inclusive, ele diz que clareia a olheira. E tinha linhas finas. Mas eu acho que o carro-chefe, pra mim, foi que eu senti que essa minha área ficou um pouco mais clara. Não tanto, mas... Mas, eu acho que eu não tava esperando o milagre. Mas eu acho que, pelo preço, acho que valeu a pena. E eu gostei. O que vocês acharam? E aí, pra finalizar a categoria skincare, queria indicar o Photo Age Water, que é o protetor solar da Dermage. Eu comprei isso aqui em indicação de uma amiga minha, que é louca por skincare. Que também tem pele oleosa e gosta de protetor solar sequinho. Ela falou que esse aqui é o melhor protetor solar pra quem tem pele oleosa da vida. Eu fiquei um pouco céssica, mas comprei e eu amei. Eu acho que eu nunca usei um protetor tão bom quanto esse. E ele é ligeiramente mais barato do que os outros protetores que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Algumas outras marcas, eu já paguei até 100 reais num protetor solar pra pele oleosa na farmácia. E esse aqui custa 74, que pode parecer um preço alto. Mas, gente, protetor solar é tipo remédio, eu acho. Tem que usar, senão, né, a pele fica babadeira. Só que não. Mas eu achei o preço um pouco menor do que a concorrência nesse tipo de protetor. E eu achei esse o melhor que eu já usei ever. Super sequinho, ele fica quase que transparente na pele. Ele não fica oleoso com o passar do dia, isso era um negócio que me irritava muito. Tipo, ele, quando você suava com o passar do dia, sabe o protetor solar que fica branco? Ou então, o protetor solar que ele diz que é mate, mas quando você passa o dedo ele começa a despelar, sabe? Esse não faz nada disso, ele é muito incrível e ligeiramente mais barato do que a concorrência. O que, pra mim, foi... Pisou, dermagem. Nunca usei nada deles e essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência com produtos de skincare deles. E eu fiquei muito curioso porque realmente me... Lacrou. Lacrou, amei. Real. Agora vamos para make. Vou começar com pele. E eu tenho duas bases aqui que foram, assim, acho que eu mais usei durante o último mês. Quero começar falando dessa Make B. Eu recebi bastante coisa da Boticário, o que me fez redescobrir vários favoritos da marca. Fazia um tempo que eu não usava as novidades deles, não trazia aqui pro canal. Mas eu comecei a usar mais a marca recentemente e eles têm uns produtos que entraram para os meus favoritos, assim, de primeira. E aí eu vou mostrar mais ou menos o que eu curti, tá? Vou começar falando dessa base. É a base líquida protetora com ácido hialurônico. O nome dessa base é hialuronic. E ela tem fator proteção 70. Ótima pro dia a dia. Geralmente, quando a base tem proteção solar, geralmente é proteção solar 30, sabe? O que eu acho uma coisa bem café com leite. Porque se você vai ir pra fora e pegar sol no dia a dia, tem que ser no mínimo, no mínimo, proteção 50. E essa aqui é 70. O que já é mara. Com esse tanto de proteção solar, eu não indicaria essa base especificamente pra eventos, tipo fotos e vídeos. Porque, embora ela não dê flashback, pelo menos em todas as ocasiões que eu usei ela, que eu estava em contato com a luz, ela não esbranquiçou por causa do FPS muito alto. Eu ainda ficaria com medo, principalmente se você for em evento, que não tá rolando muito ultimamente, mas em breve vai começar a rolar de novo. Então, pra um casamento, pra uma formatura na qual você vai ser muito fotografada, talvez uma base com proteção solar não role. Até porque, às vezes, esses eventos, a maioria das vezes, esses eventos são à noite. Então, já não tem a necessidade aí. Porém, pro dia a dia, essa base é, sinceramente, linda. Linda, linda, linda. O efeito que ela dá na pele é uma cobertura média, com um acabamento semi-match. Ele não é super-match, mas ele também não é super-glow, não fica pegajoso. Então, definitivamente, se você gosta de usar só a base sem, sei lá, com pó, ela funciona porque não fica muito pegajoso, o cabelo não fica grudando. E ela é linda de morrer o efeito dela na pele. Fica uma pele super leve, porém um acabamento bem uniforme. Muito bom! Essa base, sinceramente, é tudo. O mesmo eu tenho que dizer sobre a BT, BT Skin. Gostei muito dessa base. Ela tem um pouco mais de cobertura do que a da Make B. Mas ambas são um efeito muito parecido, que é um efeito que eu tô amando ultimamente, que é esse soft matte, uma cobertura não tão alta, mas também aquela cobertura que você não diz, tipo, ai, era melhor eu não ter passado base. Muito boas, muito boas. Eu acho que essas aqui são as duas bases que eu mais tenho usado nesses últimos meses. E realmente, sempre quando eu uso, eu tenho um dia lindo de maquiagem na minha pele. Falando de corretivo, eu tô viciado em dois. Esse aqui que foi, eu acho que o corretivo mais recente que eu trouxe no canal, que é o da Dior, é o Forever Skin Corrector. O hype desse corretivo estava certo, muito bom. Esse corretivo é excelente. Ótima cobertura, ótima textura na região dos olhos. Não é aquela textura muito pesada. Pra um corretivo de altíssima cobertura, ele entrega cobertura esse corretivo. Ele brilharia em peles normal, a seca, porém super usável em pele oleosa como a minha. Mas eu tenho que selar esse corretivo, tá? Esse corretivo não é aquele que fica mate, não é nada. O que eu amo, porque me dá tempo de espalhar o corretivo do jeito que eu gosto, que é levar meu tempo, espalhar pra ficar aquele efeito bem esfumado na pele. Geralmente eu uso o corretivo até sem base. Então eu tenho que levar uns minutos extras pra deixar a textura bem similar à minha pele com o corretivo. E eu gosto muito desse tipo de acabamento. Muito parecido com o da Too Faced, porém 100 reais mais caro. Então definitivamente é um luxo, nada que você precise. Mas se você sempre quis ter um produto da Dior e tem medo de gastar seus milhões de dólares, e que é um produto que você saiba que vai usar muito e vai amar, eu indicaria esse corretivo. O problema dele é que eu acho que ele só tem tipo 5 tons. Então se você não se encaixa nos 5 tons, é tipo assim... É um absurdo mercado de maquiagem de luxo aqui no Brasil ainda, mas é aquele produto que você... Sabe quando você compra, você fala... É isso. Temos uma amiga da Dior aqui, que é um outro corretivo, que se você não tem 300 reais pra dar no corretivo, você pode comprar esse amiguinho dele, que você não vai se arrepender. Que é o corretivo líquido da Mislari. Eu acho que ele custa tipo 10 reais, que é uma fração do preço. E o efeito dele também é muito bom. Eu testei esse corretivo aqui no canal, naquela nossa saga dos corretivos. E eu falei pouco dele, porque na saga dos corretivos a gente tava tentando comparar com o da Too Faced. E esse pro da Too Faced, eles são parecidos, mas não são 100%. Daí, beleza, a gente encerrou a saga do corretivo. Gostei muito do da New Face, inclusive eu acho que foi o vencedor. Mas eu também venho gostando muito desse aqui da Mislari. Ele é muito bom, a cobertura é muito alta. A textura é a mesma coisa, bem leve, porém ele dá uma secada, entendeu? Não é uma secada que me incomode, que seca em 2 segundos, você não consegue mais espalhar e fica tudo manchado. Mas ele tem um acabamento um pouco mais mate, entendeu? Se você não preparar muito bem a região dos seus olhos, ele pode dar uma desidratada sim. Outra coisa que me incomoda um pouco nesse corretivo é o perfume. Eu não sei porque eles colocam um perfume tão forte num produto que muitas pessoas usam bem próximo da área dos olhos. Mas ele é 10 reais, nada perfeito nesse mundo. E toda vez que eu uso ele, eu me impressiono muito. Eu gosto muito do efeito dele na minha pele. E aí eu faço vista grossa pros defeitinhos. Mas ele é muito bom também. Eu falei que eu ia mencionar o Boticário bastante. E eu quero trazer ele aqui de volta com esse produto aqui. Isso aqui é um duo contorno em bastão. Que ele tem esse lado. É um iluminador cremoso. Ou seja, você combina ele com o seu corretivo e consegue iluminar o rosto. E do outro lado tem o meu lado favorito, particularmente. Que é o lado do contorno. E eu não sei vocês, mas contorno cremoso pra mim é tudo. Ele leva a maquiagem de... Uma maquiagem amadora pra uma maquiagem profissional. E quando você sabe fazer uma maquiagem com contorno cremoso. Se você sabe usar o contorno cremoso ao seu favor. A maquiagem muda. Vira outra. Real oficial. Você pode até ver nas fotos desses maquiadores de Instagram. Com esse produtinho aqui, eles conseguem mudar a cara da modelo. Eu acho que muita gente já viu esses antes e depois rolando aí nas redes sociais. E eu gosto muito. Gostei muito desse da Boticário. Antes desse, eu só gostava de opções caras e... Ou então importadas. Gostei muito do Embastão da Benefit, que é meio caro. Gosto muito do contorno cremoso da Huda Beauty, que também é caro. Nem tem no Brasil. Daí quando eu testei esse e amei, eu falei... Nossa, finalmente uma opção mais acessível de contorno cremoso. Que eu posso indicar. Muito bom. Muito bom. O tom é incrível. Você vê que ele é pigmentado. Mas ele não mancha. Ele esfuma muitíssimo bem. Ele deixa uma camada bem fina na pele. Porém, dá pra ver? Quanto mais eu passo, mais ele esfuma... Olha isso. Ele não marca, ele não seca. Ele é lindo demais. E aí deixa esse efeito bem bronzeado na pele. E fica incrível. Muito bom. Gosto muito. Toda vez que eu uso esse contorno em bastão, eu falo... Boticário. Lacrou. Daí pra selar tudo, tenho dois pós pra indicar pra vocês. Esse aqui é o pó da Shiseido, que eu já mencionei como favorito em alguns vídeos. É o Synchro Skin Invisible Silk Loose Powder. Muito caro, mas você vê a tecnologia nesse pó. Ele é literalmente invisível. Dá pra ver? Ó, tem um pouquinho de pó aqui. E aí eu vou passar na minha mão. E vocês vão ver, ó. Dá pra ver que eu tô passando pó? Mas não dá pra ver nada. Eu vou tentar selar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo selar. Ó, dá pra ver? Daí ele seca, sela tudo. Mas ele não altera a cor, ele não altera a textura. E seca, sela. Não dá pra ver. Realmente, o nome desse pó faz jus ao que ele é. Ele é um pó invisível. Um dos mais invisíveis que eu já usei na minha vida. Realmente, quando eu coloco ele, ele não só matifica a minha pele, como ele não interfere nos tons da minha pele. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de, tipo assim, você passar blush em creme, contorno em creme, daí selar o rosto e o pó meio que esbranquiçar tudo de novo. É muito comum isso acontecer. Se não acontece com esse pó, muito bom. carésimo, mas eu acho que com a tecnologia vale. Nunca usei um pó tão absurdamente invisível como esse. Talvez se você tiver 12 anos se maquiando e não tá nem aí muito pra textura de pele, esse pó talvez não faça sentido pra você. Mas se você tem mais de 25, já tem umas linhazinhas de expressão, se você usar um pó muito seco, fica visível na sua pele que ela envelheceu, e você tá procurando um pó que sele sua maquiagem e que não altere a textura da sua pele, invista nesse pó, porque ele vai mudar a sua vida. Beleza? Também tenho que dar o meu amor para esse aqui, que se chama Dr. Feel Good, da Benefit. Um dos favoritos mais recentes. E o que eu mais gosto nele, ele é um pouco mais secativo do que o da Shiseido. Ele também não é tão invisível quanto o da Shiseido. Mas o que eu amo nesse pó é o efeito blur que ele dá na pele. Eu já usei em algumas lives aqui, mostrei ao vivo como é que é. E eu também mostrei eles em alguns vídeos, então é só pesquisar o nome desse produto aqui no canal que você vai descobrir alguns vídeos que eu já usei ele na prática. E eu gosto muito de selar essa parte do meu rosto com ele, justamente porque depois que eu passo ele, parece que eu fiz aquele efeito blur no Facetune e fica uma coisa de louco, muito lindo, muito lindo mesmo. Não querendo puxar saco, mas muito lindo, Benefit, não sei o que você fez. Mas em quesito blur, esse é incrível. Some todos os pórios. Eu não sei nem que magia tem nesse produto. Vamos falar um pouquinho de óleos, beleza? Eu tenho uma categoria de produto que eu costumava fazer vista grossa. Achava uma besteira gastar dinheiro com esse tipo de produto, mas alguns lançamentos recentes estão me fazendo mudar de ideia. Que é, tipo assim, esses pigmentos unitários, soltos. E aí eu tenho que indicar pra um rolê um pouco mais caro, esse aqui da NARS. Esses são os Powder Chrome Loose Eye Pigment. Eu tenho dois aqui na minha coleção. Esse aqui é o meu favorito, se chama Shockum. E ele é justamente esse... Esse é tipo um glitter solto. E o efeito dele é molhado na pálpebra. Olha isso. Se você for passando... Olha isso! Olha o efeito que ele dá na pálpebra. Ele é uma loucura. Eu acho que de todos os produtos da NARS que eu já comprei, esse é o mais babadeiro. Olha isso. Olha o efeito disso nessa pele. Esse é o Tom Shockum, que é o meu favorito, como eu tinha falado. Eu também tenho um outro aqui, que se chama Cast Away, que ele é mais esbranquiçado, dourado, sei lá. Vou passar aqui pra vocês verem. Vou botar aqui. Ele é loucura, loucura, loucura. Toda vez que eu coloco esse produto no olho, alguém me pergunta o que que é. Ó, é esse aqui de baixo, ó. Esse aqui é o Cast Away. E o de cima é o Shockum. Dá pra ver? O Cast Away, ele é um pouco mais... Não brilha tanto quanto esse, o Shockum. Esse aqui é meu favorito, tá? Tô logo avisando. Essa sombra é tudo de bom. Toda vez que eu uso ela, me perguntam o que que é. E ela é linda, linda, linda. Eu vi esse produto, muita gringa falando, muito em canal gringo. Eu acho que lá nos Estados Unidos esse produto bombou, porque eu vi muita gringa falando dele. E aí quando chegou no Brasil, eu não vi tanta gente comentando sobre esse produto. Porém, não sei porquê, eu acho que esse produto merecia muito mais fama do que ele tem. Justamente porque ele fica incrível nos olhos. É assim, ele tira qualquer maquiagem do básico. Também tenho que indicar nessa linha, esse aqui que é a sombra do, da Mali Saad. Ele é um pouco diferente do da Nars, no sentido de, tipo assim, ele é tipo um processo, sabe? Tem dois passos. O primeiro, esse aqui, esse aqui é um primer. Ele é meio cremosinho. Quer até dar uma esquentada nele? Ele tem um leve brilho, mas ele é pra ser um primer. E aí você passa, assim, ele já tem um brilho, mas assim, ok, né? Nada que a gente nunca tenha visto antes. E aí ele serve pra preparar a pálpebra, deixar ela levemente pegajosa, pro pigmento que vem em cima. E aí você pega esse pigmento. E aí você passa em cima do primer. E aí ele vem. Dá pra ver? E aí combinado, fica um negócio de louco. Toda vez que eu uso esse também, me perguntam o que que é. O da Nars, eu sinto que é um efeito mais molhado. Dá pra ver? E na vida real, ele fica mais gliterinado. Parece muito aquele iluminador da Rihanna, que é meio glitterzinho. O glitter bomb, sei lá. Diamond Bomb. Já esse aqui é um efeito um pouco mais metálico. Você vê, assim, menos partícula de brilho e mais um efeito metálico. Porém, dos olhos é igualmente lindo. É só o acabamento que esse aqui é, assim, loucura, loucura. Mas eu estou usando ambos e estou amando. Tenho que indicar o delineador da Vizela. Esse é a linha Cat Lovers. Tô amando iluminador líquido. Eu aprendi a delinear com caneta. Delineador com caneta. E aí, esses tipos de delineador líquido, eu ficava com preguiça de reaprender a delinear. Mas, eu acho incrível. Esse aqui, olha isso. Ele tem... Dá pra fazer tanto um risco bem fininho, quanto um risco mais grosso. Ele seca, fica bem mate. E ele é bem escuro, o que eu amo. Dá pra ver? Não é aquele tipo de delineador líquido, que é muito líquido. E aí, ele começa a sangrar. Sabe quando fica aquelas veiazinhas, assim, sangrando no delineador? Muito lindo, muito bom. Gostei muito desse delineador. Babadeiro. E aí, eu tenho que indicar um batom, também da Boticário. Esse aqui é pelo tom. Esse aqui, o tom dele se chama... Taupe Cool. E olha o tom desse batom. Eu acho que é um nude perfeito. Esse aqui, pra mim, é um nude perfeito. Fica uma cor de boca muito interessante. Muito lindo. Fora que a fórmula é muito cremosa. Vocês viram que, tipo assim, uma passadinha ele já ficou. 100% opaco. Muito gostoso. Ele tem um leve cheirinho gostoso também. E eu tô usando muito esse batom. Muito lindo. Tô gostando horrores. E aí, pra finalizar, eu também tenho que indicar o Gloss, da Mari Saad. Ele é um dos mais parecidos com o da Rihanna, que eu já experimentei. O cheiro do da Rihanna é mais gostoso, tá? Embora o da Mari Saad seja gostoso, o da Rihanna é, sim, loucura. Mas, de fórmula, ele é o mais parecido com o da Rihanna, que eu já experimentei. Inclusive, aplicador... Textura na boca e tudo. Esse tom que eu tenho é o... Must Have. E ele é lindo. Eu amo. Esses são os nossos favoritos. Queria saber se vocês já testaram alguma coisa que eu mencionei aqui no canal. Comenta aí embaixo qual produto. Ou qual produto você quer testar. Enfim. Comenta aí, a gente vai bater um papo. Vamos fazer desses comentários, tipo um fórum de dúvidas e opiniões sobre maquiagem e skin care. Quero mandar um beijo a todos os membros desse canal. E dizer que se você gosta do meu conteúdo, se tornar membro, assim, é a cereja do bolo. Tem vídeo duas vezes por mês, extras, no primeiro e no último sábado. Também tem cupom de desconto caso você queira ter a nossa linha de roupas Dentusso, em parceria com a Nerd Universe. Nossos membros têm 10% de desconto. Vou deixar um link pra Nerd, pra nossa lojinha, aqui na descrição. Vou deixar dois vídeos aqui. Esse aqui, ó, é só pra quem é membro, tá? E esse aqui é o próximo. Então, se você clicar em qualquer um aqui, continua se divertindo. É isso. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye!